Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o desemprego que está explodindo no governo Lula e isso não é surpreendente nem um pouco. Vamos entender o motivo disso? Em 16 unidades da federação o desemprego aumentou e aumentou de forma significativa. Essa notícia foi sugerida por meu nome, era outro servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro deixou a economia funcionando muito bem em 2022. Desemprego em baixa, menor taxa de desemprego em muito tempo, inflação caindo também, a economia toda ajeitada. Infelizmente, não deixa de ser esse o motivo pelo qual ainda não tem clima para o impeachment do Molusco aqui no Brasil. Porque, bem ou mal, a economia ainda está respirando, ainda está funcionando as coisas, bem ou mal. Porque o pessimismo já chegou para muita gente, principalmente o pessoal que é empresário, que pensa em investir. Sabe que investir num país em que a ideia do governante é aumentar o Estado, é que o Estado é quem resolve os problemas, simplesmente não vale a pena. O único tipo de empresa que ganha dinheiro nesse tipo de situação são as empresas amigas do governo. Então, tipo assim, a menos que você seja o empresário da Odebrecht, da Queiroz Galvão, sei lá, tem o nome dessas empreiteiras, não lembro o nome das empreiteiras todas aí, aquelas empreiteiras da Lava Jato, a menos que você seja o dono dessas empresas, não vale a pena para você investir no Brasil nesse momento. Porque só quem vai ganhar dinheiro nesse governo do Lula é os amiguinhos do governo, são os empresários que fazem parte da patotinha ali dos 30%, ou sei lá quanto é que é, que o governo vai cobrar de corrupção dessa vez, lá na época do Mensalão e do Petrolão. Era 30%, dessa vez pode ser diferente, a gente não sabe. Deve ter inflação, pô, aumenta, era 30%, antes, quando começou o governo Lula, era 10% de corrupção que se cobrava. No final do governo Lula já era 30%, agora já deve ser uns 40, 50% que eles vão cobrar, né, vamos ver. Enfim, então, a gente sabe que a economia, a sociedade como um todo, ela vive melhor sem o governo do que com o governo. A economia como um todo funciona melhor quanto menos interferência do governo tiver. Mas aí entra um socialista desse que acha que é o governo que faz as coisas, que é o governo que faz a economia funcionar, e aí você vê na prática a merda acontecendo. Já tem um monte de empresa quebrando. A parte do varejo, o varejo, vamos combinar, o varejo já vinha mal das pernas desde a época da pandemia, eu avisei que isso iria acontecer. No momento que o pessoal ficou nessa coisa de fecha tudo, a economia a gente vê depois, o que mais iria sofrer é o varejo, porque no final das contas havia a alternativa da internet, muita gente passou a comprar na internet. Eu sei, não é todo mundo não, o pessoal mais pobre, o pessoal do interior, muita gente ainda compra em mercado, em comércio físico. Mas se você pegar as classes mais abastadas, as classes mais ricas, o pessoal que mais compra nas grandes cidades, no final das contas, passou todo mundo a comprar pela internet. E com isso você tem um problema com o pessoal do varejo, porque o pessoal do varejo já tinha problema com a internet antes. Por quê? Porque para pra pensar. Pela internet é muito mais barato, você não precisa ter uma loja num ponto central, que custa caro, o aluguel de uma loja numa avenida central da cidade custa caro. Não precisa ter empregado pra ficar atendendo ali, pra ficar tirando dúvida das pessoas, enfim, não precisa ter mostruário, só basta ter um galpão em algum lugar, que pode ser no lugar mais barato possível, não precisa ser dentro da cidade, pode ser até nas proximidades, desde que tenha segurança e coisa e tal. E pronto, você atende a população ali muito mais barato do que com uma loja física. Então, as lojas físicas já vinham sofrendo essa influência. Então, lá eu concordo que isso aqui já era uma coisa que já vinha de antes. Mas é bastante sintomático o fato de que essas empresas começaram a desmorontar imediatamente depois que o Lula assumiu. Por que isso acontece? Porque é justamente a falta de esperança. Todo mundo olhou pras medidas que o Lula tava fazendo. Tinha galera isentona que achava, né? Galera da cartinha da democracia que achava que o Lula não era de esquerda, que o Lula ia fazer uma frente ampla. Não, ele vai assumir, ele não é Bolsonaro, mas ele vai fazer a coisa certa na economia, vai botar o Meirelles na economia. Eu avisei muito antes da eleição. Olha só, se o Lula não está falando quem vai ser o ministro da economia dele, é porque ele vai botar alguém do próprio PT. Era óbvio isso, é evidente. Ele sabe que ele ganharia muitos pontos na eleição se dissesse que o ministro da economia seria o Meirelles. Por que ele não falou isso? Porque ele não queria botar o Meirelles. Ele queria botar alguém do PT, botou o Haddad pra fazer um monte de merda. No final das contas, quem vai mandar na economia vai ser o Lula. E só vai fazer merda porque é o tipo do cara que tá com a cabeça lá de 1950, né? Ainda acha que comunismo é bacana, que socialismo funciona, que é o governo que resolve os problemas da sociedade, quando não, o governo atrapalha, o governo tem que ser o menor possível, tem que diminuir de tamanho. Não é esse o caminho que o Lula vai fazer. E isso, quando o pessoal, mesmo esses isentões, quando eles perceberam que o caminho era esse, jogaram a toalha. Começou a falir aí. Americanas, Magazine Luiza, Marisa e não sei mais quem. Um monte de gente tá mal das pernas. Mas não são só eles. Um monte de outras empresas também fizeram demissões em massa, fecharam, cancelaram planos de expansão e coisa tal. Por quê? Pelo motivo óbvio. Esse pessoal tá vendo o que vai ser o governo Lula, tá vendo que a economia vai dar merda. E nesse ambiente, lógico, eu não vou investir, pô, não vou arriscar meu dinheiro. Todo investimento é arriscado. Toda vez que o empresário bota uma grana do bolso dele pra fazer uma iniciativa, pra alguma coisa acontecer, ele sabe que tem um risco ali da coisa dar errado e ele não ganhar nada. Quando ele olha pro negócio e vê que o risco é enorme, que é um risco monstruoso de grande, aí, meu amigo, um abraço, né? Não vai investir. E aí o que tá acontecendo é isso. Ah, mas aí o Lula vai dar Bolsa Família pra todo mundo. Não, não vai não, porque ele tá até cortando. Tá cortando as Bolsa Família aí. Cortou mais de 1.500 Bolsa Família, que é quase um terço das Bolsa Família que ele dava. Ele cortou. Tem gente desesperada aí. Tem gente dizendo que tá passando fome porque o Lula cortou o Auxílio Brasil das pessoas, né? Enfim, é aquilo que eu falo pra vocês. O Lula, ele quer governar pros amiguinhos dele. Ele quer dar a boquinha pro pessoal do PT, dar carguinho pro pessoal do PT, ajudar o pessoal que tá na máquina. É isso, o governo dele é governo pros companheiros. Não é nem pra ajudar o Estado em si ou ajudar outras entidades, não. É só pra galera do PT. Aí o que que tá acontecendo? Evidentemente, o desemprego tá explodindo. Ninguém tá investindo. Ninguém tá montando novas coisas aqui no Brasil. Quer dizer, ninguém... Não, não é sempre que tem um ou outro que vai fazer alguma coisa, mas o número de negócios que estão sendo criados, que estão sendo feitos, são mínimos. E, ao contrário, o número de coisas que estão fechando, que estão fechando as portas e coisa e tal, é enorme. Porque não apenas a economia já está indo pro saco, como a perspectiva é que não tem como melhorar enquanto o Lula estiver lá. Então não tem jeito, né? Além disso, você tem uma visão de um cenário externo muito ruim. O Lula deu sorte lá em 2003, quando ele entrou em 2003, porque justamente ele pegou o boom das commodities. Então ele fez as merdas todas que ele faria aqui no Brasil, mas até que ele fez menos merdas naquela época, ele manteve mais ou menos a estrutura do Fernando Henrique Cardoso, botou o Meirelles no Ministério da Economia, no Banco Central, fez uma coisa ali mais ou menos ajeitada, pelo menos no primeiro governo dele, e deu sorte de ter o cenário exterior bacana. Dessa vez não vai ter isso. O cenário externo tá ruim, e ele tá fazendo as mesmas merdas que fazia lá atrás, e pior, fazendo as merdas do governo Dilma. Não é nem as merdas do governo dele lá atrás, não é as merdas da Dilma. Então, ou seja, a perspectiva é a pior possível. Ninguém vai investir nessa situação. E aí não adianta o governo querer gastar dinheiro, querer botar dinheiro do bolso do governo, crescer despesas e coisa e tal, porque não resolve. Quanto mais o governo fizer isso, mais vai estar sinalizando para o mercado a irresponsabilidade financeira e monetária. Mais vai estar afugentando, ou atrasando, o ponto em que os empresários vão falar, eu acho que agora a gente chegou no fundo do poço, a partir daqui vai começar a melhorar a economia brasileira. Vai demorar cada vez mais, quanto mais o Lula tentar resolver o problema com o Estado. Então é isso daí. Olha só, 15 Estados e o Distrito Federal tiveram aumento no desemprego, chegou no final de 2022 a 7,9% a taxa de desemprego, já subiu para 8,8% agora e está subindo muito rápido. Essa é a preocupação. A coisa está indo mal e está indo mal muito rápido. Mas, de certa forma, isso é meio que o esperado. E tem um lado positivo nessa história. Qual é o lado positivo nessa história? Não é um lado muito positivo, não vou enganar vocês, não. Mas quanto mais rápido a economia degringolá aqui no Brasil, mais rápido vai ter clima para fazer o impeachment do Molusco. E é isso, só nessa situação que a gente vai ter uma luz no fim do túnel. Vamos ver a saída do outro lado, uma melhora econômica, uma melhora da situação política do Brasil. Então, de certa forma, dá para comemorar. Tamo na merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.